Vídeo começa com uma animação que traz o logo da CBDV. Sentado em seu sofá, o judô Carla e a Ruda batucam um rebolo apoiado em suas pernas. Muitas vezes eu estou triste através do canto com o dentilha, beleza? Atleta grava o vídeo com o Senhor na posição de selfie. E a música na minha vida, ela diz tudo. Ela está presente em todos os momentos, nos ajudando a refletir principalmente sobre nós mesmos. Você soube fazer, me pegou. Comecei a gostar, quando ia te amar, me deixou. Eu vou lutar pra lhe tirar da minha mente. Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer. Atleta Luan está sentado no sofá, vestindo o uniforme de treino da seleção brasileira. E cantar pra mim é uma das formas de adorar a Deus. É um hobby, é um passatempo. É o que eu mais faço quando não estou em quadros. Atleta Luan Moreno está sentado em uma banqueta tocando violão de óculos escuros. Pra mim, cara, cantar e tocar é um momento de alívio, né? A gente desestressa, busca uma paz interior, né? Leomon está de pé cantando em frente ao microfone enquanto toca o violão, acompanhado por outros três músicos. O meu dom mesmo é de jogar, né? Mas eu me esforço cantando e tocando e é isso. A atleta Simone Camargo grava a imposição de selfie. É difícil dizer, porque cantar é me conectar. É me conectar com os meus sentimentos, com a energia da música, com os sentimentos de quem me ouve. Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo não voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sei do meu valor, minha cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Pra mim é fluir, é deixar acontecer É viver aquela música que eu tô cantando Já chorei mares e rios Mas não há fogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixa a minha fé guiar Sei que um dia eu chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Você me fez assim, dona de mim Você me fez assim, dona de mim Você me fez assim, dona de mim